Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Café do Escritor aqui no YouTube, mas também nas outras redes, tem no Instagram, tem no Facebook, tem em muitos lugares, tem até no LinkedIn, onde você pode seguir o nosso canal e sempre ter novidades sobre escrita, sobre livro, sobre publicação, o que mais? Sobre desenvolvimento e crescimento pessoal, porque a gente também trabalha isso, isso faz parte das nossas vidas como escritores e como leitores e como seres humanos, então é por isso que a gente também trata disso aqui. Mas hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre um assunto muito interessante, porque é aquele assunto que a gente trabalha aqui no Café do Escritor, que é o livro independente. Então o questionamento para você é, como saber se o livro independente é a melhor opção para você publicar. Então eu vou trazer esse assunto, vou destrinchar isso, para que você tenha essa resposta. Saiba se o livro independente é para você ou não é para você. Então vamos lá. Bom, se você é como a maioria dos escritores, você gastou tempo na escrita, você se esforçou, você tentou escrever da melhor forma possível, fez a sua revisão pessoal, a sua reescrita do seu texto e agora você tem um texto, um manuscrito para publicar. Então como a maioria das pessoas, você vai em busca de uma solução de publicação. E essa solução, no real, na vida real, passa pela procura de uma editora. A maioria das pessoas vem com o seu original à procura de uma editora. Então hoje em dia a gente consegue encontrar todas as editoras nas redes sociais, na internet, e assim fazer uma busca mais aprofundada. Então provavelmente você já fez isso ou está pensando em fazer isso, em procurar a editora que vai publicar o seu livro. Ótimo, né? A maioria faz isso. O que acontece na realidade, e eu posso dizer isso porque eu trabalhei em editoras tradicionais, que são aquelas que pegam o seu original e elas publicam sem que você pague, porque elas investem nesse, elas entendem que esse conteúdo é importante e elas vão ter lucro com isso, né? Então, geralmente essa é a primeira opção que a gente procura como escritor. O que acontece é que a grande maioria do material que chega nas editoras, primeiro, nem é olhado, segundo, nem se responde para o escritor, né? E na realidade, como eu falei, eu tive experiência, eu trabalhei em editoras, eu sei como é que é isso, e na realidade, cerca de, podemos chutar aí 1% do que chega na editora para a publicação é realmente publicado, né? E isso ainda tem umas ressalvas. Então, assim, as editoras nem conseguem, a verdade é essa, né? Elas nem conseguem responder todo mundo, porque às vezes é uma avalanche de manuscritos que chegam. Imagina, você teria que ter gente somente para ficar lendo aqueles manuscritos, e isso nem sempre é possível. E agora eu vou fazer uma revelação para você, vou contar um segredo. Sabe esse parênteses, né, de quem é realmente publicado, que chega o manuscrito na editora, então, por que que se decide publicar essa minoria? A verdade é que, muitas vezes, existe o quem indica. Então, depende quem indicou, né, e se esse material realmente é bom, né, se ele é lido, então, depende de quem indicou. Ele é lido, ele é avaliado, e até se propõe melhorias, se for o caso. Então, se trabalha um pouco mais esse material, por que alguém indicou, alguém falou que esse autor é bom, alguém falou que isso tem grandes chances de ser um sucesso e coisas assim. Então, sim, isso existe e deve existir até hoje, porque as pessoas, né, a gente também é assim, quando alguém nos indica um livro, a gente, puxa, fulano me indicou, então deve ser bom, né, então é a realidade, né, a gente tem que acompanhar isso. Então, antes que você fique bravo com as editoras tradicionais, é preciso que se entenda que isso é um negócio, né, e como todo negócio tem que dar lucro, né, se você pega um manuscrito, coloque, investe em cima, né, investe em melhoria do texto, em edição, em revisão, em aspectos gráficos, cria uma capa, cria... Quer dizer, tem que ter a divulgação, que é caríssima, então tem todo um investimento em cima, e claro, né, a editora quer vender e precisa do lucro para continuar outros projetos, é assim que funciona, é assim que vai funcionar, não tem jeito. E outra coisa, é importante dizer que, justamente limpando a barra das editoras, né, é importante dizer que a quantidade, como eu falei antes, a quantidade de manuscritos que uma editora recebe é muito grande, né, e mesmo que ela quisesse publicar tudo aquilo, que ela tivesse o investimento para publicar tudo aquilo, é muita coisa, né, as editoras não conseguiriam absorver toda essa quantidade de textos escritos. E aí a gente pensa o seguinte, puxa, mas a gente não é um país que tem poucos escritores? Temos muito poucos escritores, comparado com os Estados Unidos, a América do Norte, né, vamos pegar a América do Norte, toda a Europa, né, que são os países que mais publicam, as regiões que mais publicam nos seus países, nós, sim, temos bem menos escritores. Mas, ainda assim, é um volume que as editoras não conseguem absorver, porque, justamente, demanda de investimentos. Então, por isso, né, a verdade é que nem todo mundo vai ser publicado dessa forma. Bom, Sandro, qual é a solução, então, já que nem todo mundo vai conseguir ser publicado de maneira tradicional? A solução é publicar de forma independente. Você mesmo produzir o seu livro. Não é uma boa solução? Eu acho. E nesse vídeo eu vou te dar os motivos principais para você se convencer que o livro independente é uma boa opção. Nesses 20 anos como editor, eu já vi muita coisa, né, trabalhei em editoras tradicionais, como já falei, já trabalhei muito com o livro independente, e eu vejo cada vez mais o livro independente sendo a melhor opção para quem quer publicar. Já explico, tá? Bom, o primeiro motivo é que o momento, o nosso tempo, é o tempo ideal para publicar um livro independente. Por quê? Porque agora, já passados 20 e poucos anos, do começo do século XXI, nós, olha a quantidade de coisas que a gente tem disponível. Há 15 anos atrás a gente não tinha um smartphone, né? As redes sociais estavam no início, a gente não conseguia fazer as divulgações e todo esse processo que a gente tem hoje é facilitado pelas redes e tudo mais. Imagina uma pandemia há 15 anos atrás, né? A gente ia ficar trancado em casa, vendo pouquíssimas coisas, né, e não tendo toda essa desenvoltura que a gente teve, né, para trabalhar e para fazer tudo o que a gente fez. Então, o momento tecnológico, né, o desenvolvimento que a gente tem hoje é o ideal para publicar um livro independente. Por quê? A gente consegue vender o nosso peixe, né, o nosso produto, o nosso livro de forma online, embora a gente não deixa de vender presencial, porque quando for possível ter muitos eventos presenciais, o rosto a rosto é sempre muito importante, né, a gente enxergar as pessoas de frente, então isso não vai morrer, mas a gente tem a outra opção do virtual. Então, venda, distribuição, mostrar o produto, começar a alavancar sua carreira como escritor nas redes e assim por diante. Então, excelente. Por outro lado, o momento também é muito bom para a indústria gráfica. Quer dizer, hoje em dia a gente tem possibilidade de publicar um exemplar, né, ou 10 mil, 50 mil, né, quantos você quiser. Então, isso não existia no século passado, né, você teria que fazer mil exemplares, no mínimo, né, porque entrava numa máquina grande, uma offset, que no mínimo você tinha que fazer mil exemplares. E você já teve mil exemplares na sua sala? Eu já tive, tá? É um negócio absurdo. Então, hoje você pode fazer pequenas tiragens, né, faz 100, né, eu sempre digo para os nossos autores, faça 100, 100, você conhece pelo menos 100 pessoas, né, que vão poder comprar o seu livro e assim por diante. E quando você quiser, você faz mais, né, essa é a facilidade da tecnologia que nós temos hoje. O segundo ponto é, você tem o controle de todo o processo. Exatamente. Então, a partir do momento que você decide publicar o seu livro de forma independente, você controla tudo. O que eu recomendo? Que você contrate profissionais para fazer o seu livro. Mas você continua sendo o produtor do livro. Você que está, né, supervisionando tudo para ver como as coisas estão acontecendo. Eu, como editor, recomendo que você contrate, né, um editor, né, e os prestadores de serviço. O editor vai fazer esse meio de campo com os prestadores de serviço, que é o que a gente faz aqui. Por quê? Porque para ter qualidade, você sabe que isso está sendo feito da melhor forma possível. E, como eu disse, né, você ainda é o produtor. Você ainda sabe tudo o que está acontecendo. O terceiro ponto é justamente a qualidade. Comecei a falar antes, né. Mas, antigamente, quando se falava em livro independente, era... você já pensava, ah, é um livro feito no fundo de quintal. É um livro feito de qualquer forma. Não. O livro independente tem a mesmíssima qualidade do livro feito em outras editoras. É claro, vai depender de quem você contrata, do artista, né, do designer que vai fazer a capa e tudo mais, ou do pessoal que vai trabalhar o texto. Por isso, né, é bom contratar profissionais de qualidade, pessoas que você confia, acho que a confiança é a primeira coisa que você tem que ter, para que você vai ter o melhor resultado. E, sim, você vai ter o melhor resultado. Porque, como eu falei, a única diferença é que você está no comando. Você é... você, como autor, você também pega o papel de produtor, né, o papel que a editora faria, né, você assume esse papel. Mas você pode, né, contratar pessoas que vão executar o trabalho para você. Não necessariamente você tenha que fazer. E eu nem recomendo que faça. Porque, às vezes, a visão do autor... E, olha, a gente tem muitos autores aqui. A visão do autor para o seu livro é muito limitada, né. Ele está pensando nele. O que um editor vai fazer? Ele vai pegar o teu livro, vai olhar, vai dar toda a assistência que precisa e vai dizer, olha, esse livro tem que ser pensado para o leitor e não para o autor. E aí, se abre um leque muito grande de possibilidades. Que a gente, né... E eu falo isso como autor também. Quando eu escrevo, eu tento não pensar mais em como isso pode ficar a cabo e tudo mais. Até dou meus palpites, mas não exijo que seja assim. Eu deixo na mão do artista. Porque ele tem uma visão diferenciada e, provavelmente, é uma visão comercial melhor. É uma visão que vai dar muito mais a esse livro do que se eu ficasse controlando cada processo. O pior trabalho que a gente tem aqui é quando o autor não deixa fazer. A verdade é essa. Então, quando o autor não deixa fazer, o trabalho sai mais ou menos. Porque a gente não consegue. A gente não consegue explorar todas as possibilidades que poderia. Então, fica uma segunda dica aí dentro dessa questão da qualidade também. Outro ponto importante aqui, você pode vender e fazer o seu livro imediatamente. Como eu falei, isso não depende de fila de editora. Você contrata os seus profissionais e você vai fazer o seu livro agora. Ah, eu quero o meu livro até a metade do ano. Ótimo. A gente faz uma programação e a gente entrega dentro do prazo, né? Claro. Eu lembro, ano passado, eu fechei... Eu fecho os contratos até final de setembro, no máximo. Para entregar ainda em dezembro. Então, assim, teve gente final... Metade de novembro querendo o livro para dezembro. Então, gente, isso não existe, tá? Você tem que se programar. Você tem que fazer as coisas com antecedência. Então, é possível programar para data tal e tudo mais. Por quê? Porque está na sua mão, né? Não depende mais de ninguém. É claro, você tem um investimento financeiro também, mas o restante, tudo pode ser programado. E a outra coisa também é que você... Como você não vai ter grandes estoques, e a gente sabe que estoque é custo, né? É custo a gente manter estoque. Toda vez que você precisar de mais livros, é só reimprimir, né? E tem uma vantagem ainda. Vamos supor que lá no meio isso acontece, gente. Erros passam, né? Às vezes passam. Você achou um errinho ou alguma coisa que você queira mudar. Você muda e na próxima tiragem já está acertada. É uma beleza. Então, o outro ponto é... E o último ponto que eu quero abordar com você é que você pode se tornar conhecido. Como eu falei no começo, as editoras tradicionais, elas priorizam publicar autores que já são conhecidos. Porque elas vão ter que investir um pouco menos no marketing, coisas assim, né? Quando você publica de forma independente, você provavelmente não é conhecido ainda como escritor, você vai se tornando conhecido, né? Com os seus próprios esforços. Claro, você pode contratar uma equipe para divulgação e assim por diante. Tudo é possível. Mas, aos poucos, você vai trilhando o seu caminho de escritor ou de escritora. E você vai se tornando conhecido. É claro que isso leva àquela pergunta, né? As editoras publicam porque a pessoa é conhecida, mas como é que você vai ser conhecido sem publicar, né? Pois é, então, livro independente resolve isso, né? Você vai conseguir se publicar da sua maneira e vai se tornar conhecido. Mas, é claro, né? Se tornar conhecido, criar um nome leva tempo, né? Leva tempo, leva esforço. Muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? Que você tem que fazer para se tornar conhecido. E o que acontece muitas vezes é que as editoras, depois que você se torna conhecido, elas dizem, puxa fulano, vem aqui, a gente quer publicar você. Porque você tem uma base de leitores muito grande, bastante conhecida, as pessoas gostam, né? E o que muitos autores fazem? Muito obrigado, mas eu não preciso mais. Eu descobri o caminho das pedras, eu mesmo faço o meu caminho. É isso aí. E é isso que é muito legal, né? O livro independente, o autor independente, ele tem liberdade, ele traça o caminho que ele quiser. Aqui no Café do Escritor, a gente dá toda a ajuda que o autor independente, porque esse é o nosso trabalho, né? Que o autor independente necessita. Desde uma leitura crítica, até preparação de texto, fazer o livro, a parte de design, de registro. A gente também tem uma solução com o nosso selo Página Nova. Então, olha aqui embaixo do vídeo que tem os contatos para você saber mais e saber como funciona. E a gente também tem todas as nossas iniciativas gratuitas para você, que são os vídeos semanais, as lives extremamente interessantes com pessoas que vão acrescentar na sua vida em vários níveis. E também tem os grupos que você participa gratuitamente e tem relacionamento, enfim, tem curso também. Então, tem muita coisa aqui no Café do Escritor para você. Então, entra em contato, porque a gente pode te ajudar e muito nesse processo do livro independente. Faça que nem o Willi. O Willi Bergaminós é o nosso autor e ele é um autor independente. Ele tem esse livro conosco, mas tem outros livros de outras formas. E o Willi já vendeu mais 50 mil livros. É isso mesmo, de forma independente. Com palestras, com visitas, com isso, com aquilo. Ele conseguiu criar o seu público. E assim, você também consegue. Quer dizer, vai ter que descobrir, vai ter que pedir ajuda também, mas você consegue encontrar o seu público e criar um público que vai absorver, né? E vai querer participar desse seu sucesso e conhecer seu texto e assim por diante. Tem muita coisa, né? Então, se você me permite uma imagem, para mim, o escritor é como aquele que começa a aprender a andar de bicicleta. Ele começa um pouco, né? De qualquer jeito, mas a partir do momento que ele entendeu como funciona, o equilíbrio e tudo mais, né? Ele vai embora. Mas ele não pode parar de pedalar, né? Se ele parar de pedalar, se ele parar de andar, ele cai, né? Então, o escritor é mais ou menos isso, né? Você não pode, a partir do momento que você começa a andar de bicicleta, não pare de pedalar. É uma coisa para seguir sempre, né? A gente não pode parar, agora lancei um livro, posso parar. Não. Se você não tiver desistido da sua carreira, tudo bem, mas se você quiser continuar, continue pedalando, né? Porque é isso que vai fazer você andar. E assim, eu acredito na escrita como um fator de transformação pessoal, né? Tenho falado isso aqui muitas vezes, porque eu realmente acredito nisso e tenho visto isso, né? As pessoas saem de um estado que elas eram comum, como qualquer outra pessoa, para o estado de escritor, de escritora, né? Tem muitos casos aqui atrás e muitos outros também. Então, seja você também um desses e eu acredito que você consegue. Um grande abraço e até mais.